Se a vida nos dá um amor pra viver eternamente Eu tenho uma grande paixão que não sai da minha mente O teu sorriso é meu sorriso, eu aprendi a amar você Foi Deus que trouxe um amor somente para mim E as flores têm seus perfumes E os fracos, os cestos, os rumos E vi que o sol tem sua claridade E na justiça a sua verdade Eu olho no horizonte e posso perceber Que o amor que eu sinto por você O universo é pequeno pra nós dois Um início de verdade, luz e tudo que vem de você O tempo nos reserva outras dimensões pra gente viver Se um dia Deus te levar de mim Sei que vai me esperar Do início ao fim Os meus sonhos eu vou te encontrar O que sei que eternamente irei te amar Se um dia Deus te levar de mim Sei que vai me esperar Do início ao fim Os meus sonhos eu vou te encontrar Porque sei que eternamente irei te amar Se a vida nos dá um amor E viver eternamente Eu tenho uma grande paixão Que não sai da minha mente O sorriso é meu sorriso Eu aprendi a amar você Foi Deus que trouxe um amor somente para mim E as flores têm seus perfumes E os fracos, os seus costumes E fique o sol em sua claridade E na justiça a sua verdade Eu olho no horizonte e posso perceber Que o amor que eu sinto por você O universo é pequeno pra nós dois Um início de verdade, luz e tudo que vem de você O tempo nos reserva a outras dimensões Pra gente viver Se um dia Deus te levar de mim Sei que vai me esperar Do início ao fim Os meus sonhos eu vou te encontrar O que sei que eternamente irei te amar Se um dia Deus te levar de mim Sei que vai me esperar Do início ao fim Os meus sonhos eu vou te encontrar O que sei que eternamente irei te amar Se um dia Deus te verá